Através da TV Onda Sul, canal 9, você fica sabendo o que acontece nas reuniões da Câmara. Nesta segunda-feira, vários projetos e indicações fizeram parte da pauta. Projeto de lei aprovado do Executivo, atendendo o pedido do CONTUR, que celebra a parceria com a iniciativa privada para melhorias urbanas, ambientais e paisagistas, bem como conservação das praças do município. Projeto idealizado pelo CONTUR, enviado a essa casa pelo Poder Executivo, aprovado por unanimidade pelos vereadores, como não poderia deixar de ser. O projeto prevê que uma parceria privada, público-privada, onde empresários do município, sejam eles pessoas físicas ou pessoas jurídicas, possam adotar praças, vias, a fim de deixar a cidade mais viva, mais bonita e com seu meio ambiente mais conservado. Do mesmo vereador, requerimento solicitando a mudança da data da reunião do dia 23 deste mês, devido ao grande encontro de lideranças em Belo Horizonte, para tratar do problema enfrentado pela comunidade carmelitana, o valor pago pela taxa de esgoto e serviços prestados pela Copasa. As nossas reuniões ordinárias são realizadas às segundas-feiras, porém, no dia 23 agora, ocorrerá uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em Belo Horizonte, para tratar do tema do esgoto da Copasa, um tema que vem sendo extremamente debatido em nossa cidade, pelos nossos munícipes. Hoje mesmo houve uma audiência pública com sucesso tremendo a respeito desse tema e os vereadores não podem se furtar em comparecer. Da mesma forma que nós cobramos os munícipes na Câmara, nós também temos que apoiar iniciativas como essa. Então, transferimos a reunião de segunda-feira, dia 23, para terça, dia 24, no mesmo horário, com a mesma pauta que seria debatida no dia 23. Do vereador Felipe Cardoso Cariello, projeto de lei que dispõe sobre prazo máximo de realização de exames e consultas médicas para idosos. É um projeto que foi ideia do ex-vereador Lucas Cariello, sugeriu para que nós apresentássemos, nós apresentamos e foi aprovado por unanimidade. Ele obriga o poder público a atender, em até 30 dias, as pessoas que tenham mais de 60 anos de idade. Isso vai fazer com que seja respeitado o Estatuto do Idoso, que estabelece regras especiais para pessoas idosas. É importante dizer que se for um caso urgente, de urgência ou emergência, obviamente tem que ser atendido na mesma hora. Isso é para casos eletivos, cirurgias, exames ou consultas eletivas. Porque tem que ter o poder público uma atenção especial às crianças e aos idosos. Porque qualquer situação na área de saúde que aconteça com qualquer uma dessas duas faixas etárias é mais grave. O pedido feito pela Prefeitura para a devolução do Código Tributário que estava sendo votado na Câmara e o novo Código Tributário que foi enviado pelo Prefeito Tchonara deixou o vereador Felipe Cardoso Cariello irritado. Eu fiz um requerimento para o presidente da Câmara, ele disse que vai colocar na próxima reunião de votação, para não deixar que o projeto inicial do Código Tributário saia da casa. Por quê? Porque nós aprovamos várias alterações ao texto do projeto do Código Tributário e todas as alterações que nós aprovamos, algumas 5 a 3 apertado, bem verdade, mas aprovamos todas, foram no sentido de manter os impostos na mesma faixa etária em que eles estavam. Quer dizer, não ia ter aumento de PTU, não ia ter aumento de ISS, não ia ter aumento de TBI e nós conseguimos extirpar, ou seja, cancelar a criação da contribuição de uma relação pública. Também não vai existir. Seria votado em segunda deliberação. Acontece que o prefeito, no meio do processo legislativo, pediu a retirada desse projeto com as alterações que nós aprovamos, ou seja, sem aumento de impostos, e enviou um outro projeto para a casa prevendo novas alterações. Ou seja, simplesmente ignorou o que a casa aprovou e está tentando empurrar a goela abaixo dos carmelitanos e da Câmara Municipal esses aumentos, porque novamente tenta aprovar, tenta propor esses aumentos. Foi retirado de pauta o projeto de lei do Executivo sobre a autorização de incineração de documentos do Arquivo Geral da Prefeitura. Os vereadores querem verificar quais documentos são estes.